A dupla Diego e Arnaldo nos recebeu para um bate-papo. A dupla preferiu gravar sem máscara, mas nossa equipe permaneceu o tempo todo com as máscaras. Os meus entrevistados de hoje já são considerados um dos principais nomes da música sertaneja. Eles têm seis anos de carreira e, ó, muitos e muitos sucessos estourados Brasil afora. Eu tô falando de Diego e Arnaldo. Tudo bem, meninos? Ô, Cristal, tudo bem? Como é que tá as coisas? Você tá falando de seis anos de carreira e 27 anos de idade, né, Arnaldo? É, mas só longinhos, né? Eu comecei com 12, né? Aí agora... Agora você tá assim. Agora eu posso até dirigir. Gente, ó, vocês sabem que eu sou suspeita pra falar da dupla porque eu sou fã tomando esse momento aqui de bate-papo, mas eu quero saber de tudo e a gente vai começar do início. Como que começou Diego e Arnaldo? Porque de vez em quando a gente olha ali na internet, tem uma fotocinha dos meninos novinhos, né? Sem barba, principalmente. Só que na realidade eu falo assim, é tão bacana esse negócio de você ver a evolução. Até no visual, a gente vai ficando mais velho, mas vai arrumando mais um pouquinho. Eu tava vendo a gente fazendo um... Lembrando, né, Arnaldo, agora que fez o aniversário de seis anos, as fotos lá do começo, aquela barba, nossa, gente... Você nem barba tinha, amor, só você não vai essa barba. Caiu o cabelo, pregou aqui, porque ultimamente eu tô meio careca, né? Foi caindo e parando aí embaixo, hein? É muita história, é muita história, mas graças a Deus... Como que vocês se conheceram? Bom, vou deixar o Arnaldo contar. É, a gente, eu fui num casamento, o Diego já era cantor solo, e aí, nesse casamento, ele tava cantando lá voz e violão e tal. Depois, eu indiquei ele pra um outro casamento, um amigo meu era padrinho de casamento, foi contrato o Diego, que é bom, vai resolver. Quando terminou a outra dupla lá, eu falei, não vou cantar mais. Desistiu? Desisti. Aí eu falei, ah, não vou cantar, mas vou fazer outro estranho. Aí, um dia, ele tava lá cantando num restaurante em Ribeirão Preto. Era um restaurante gigante, tipo assim, de domingo, dá 3 mil pessoas lá. 3 mil refeições, eles servem. Eu tava comendo lá e o forró moendo, o doze, o Diego lá. Aí, eu comecei a cantar junto com ele na cabeça, assim. Eu falei assim, rapaz, eu vou cantar com esse menino. E deu um estalo, assim, ó. E eu não ia voltar. Aí, eu cheguei lá, esperei acabar o show dele lá. Menino atrevido, né? Foi? Rapaz. Ué, mas tem que dar as caras, né? Tem que dar as caras, aliás. E outra, né? Eu sou segunda voz. Se eu não arrumar uma primeira, eu vou morrer de fome. Nunca vi segunda só. Não, eu também. Gente bonita demais. É, foi caramba, que cara bonito. Paixonou. Paixonou. Mas o legal foi que eu falei, Diego, você topa cantar comigo e tal? Ele falou, porra, não sei, porque eu sempre tive comigo que um dia a gente ia cantar junto. Olha. Eu falei, então, vambora. Aí, a gente, em um mês, já tinha montado o show, já tinha feito tudo. Rumar um lugar pra tocar e de lá pra cá, só meses. Então, peraí. Um é de ideia, o outro de Ituiutaba. É. Se encontraram em Ribeirão Preto, vieram pra Goiânia. Foi assim, a gente... Eu morei em Ituiutaba, Campo Grande e Ribeirão Preto, né? E vocês montaram a dupla lá em Ribeirão. É, e o Diego já morou, aonde, Diego? Você já morou em Goiânia? Nós, é... Isso aqui, que no Goiás, gente, que é Goiânia, fala isso que é cigano, né? É. Ficaram em barracos pra todo lado aí. Então, eu morei em Goiânia. Goiânia, lógico, né? Ideia, Goiânia, Tocantins, na Alvorada. Da Alvorada pra Ribeirão Preto, a gente encontrou em Ribeirão. Mas eu já fazia uns 10 anos, 12 anos que eu tava em Ribeirão Preto. E o Diego também, né? Mas agora as raízes ficaram aqui em Goiânia. É, aí a gente assinou com o escritório de Goiânia. Depois que a gente começou a dupla, a gente ficou uns 2 anos em Ribeirão. Eu amo Ribeirão Preto. Mandar um beijo pra galera de Ribeirão Preto que vai vendo pela internet ali. Com certeza. É... E aí a gente assinou com o escritório aqui de Goiânia. Aí teve que mudar, porque toda a cadeia produtiva da música é aqui, né? Os compostores, produtores, músicos, enfim. Os profissionais estão aqui, a gente veio pra cá. E aí, com 6 anos de carreira, você já tem vários e vários sucessos que são estouradaços. Mas como que foi aquela música que botou Diego e Arnaldo no cenário nacional? Que falaram assim, putz, agora eu sei quem é Diego e Arnaldo. Já tentamos sozinhos e com outras pessoas nada adiantou. Seu olhar tá dizendo que sim, amor eu vou. Se não fosse por Deus ter posto a mão, o trem não ia. Tudo que a gente fez sem dinheiro e andou do jeito que andou, quem trabalha no mercado hoje fala assim, cara, isso não existe hoje. Não existe, não. O artista que grava uma música, né Diego? E fala, vou pôr na internet, esse trem vai bombar? Esquece. Hoje é, requer uma série de outras coisas além de polvid. E a gente conseguiu. E teve também, né Arnaldo, um diferenciado que foi o seguinte. Antigamente o Jorge, Bruno, César Menotti, que a gente tá lembrando, tinha lançado o acústico. Mas DVD não. A gente foi a primeira dupla que gravou um DVD com dois violões. Então a gente trouxe o acústico de novo pro mercado. Depois que a gente gravou, a galera começou a gravar também. E voltou de novo aquele lance do acústico simples. Porque esse primeiro DVD, a gente fez praticamente ligado na mesa. Foi um trem bem natural mesmo. Foi bem sem aquela coisa da mesa, de falar assim, vamos soltar muito dinheiro. Isso, foi um trem. E o segundo DVD também, né? O segundo DVD a gente fez praticamente igual. Gravou dois DVDs, voz e violão. Eu acho que o maior investimento tá aqui, ó. Ó, é aqui, ó. Você grava, bota os dois joelhinhos no chão. Mas, ó, eu concordo com você. Eu acho que a gente bota os dois joelhinhos ali, coloca ali na mão daquele que tá lá em cima. Mas vamos concordar que o talento também, a dedicação ali... Eu acho que é a beleza, viu? Pra falar a verdade, né? Eu acho que é muito. Eu acho que a beleza ajuda. Mas nem tanto, a beleza vai somar tipo 96%. Vamos concordar com uma coisa aqui que eu acho que quem tá assistindo em casa vai falar assim, não, é indiscutível. A voz do senhor Diego, ela é uma voz bem potente. Aquela coisa que abre a guela mesmo, o homem... Eu falo assim, em questão de voz, é cantar sem técnica mesmo, solta a voz e... Você solta ela e vai embora. A primeira regra é não te ligar, a segunda não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Se ele quer, vai pra ficar querendo, vai rodando enquanto eu vou bebendo. Teve terceiro DVD. Terceiro DVD. Deixa eu ver se o terceiro é o que foi gravado aqui em Goiânia. Foi isso. Que é o que teve o Fala Mansa. Esse foi o terceiro? Isso, exato. Eu saí de parte de Minas nas minhas férias pra vir ter esse DVD. Foi mesmo, toca. É, eu tava com raiva. Foi Edson Yus, o César Menotti Fabiano. Foi Edson Yus, o César Menotti Fabiano. Foi, aí juntou eu e o Diego e o César Menotti, fizemos um reposto lá, né? Eu tenho que colocar um. Ali foi um. Só nós já tava envergando, Paulo. Ali teve artista de peso. Teve. Vamos colocar que teve muito artista de peso em todos os sentidos, claro. Mas ali, nesse terceiro DVD, vamos dizer assim, que Diego Arnaldo já tava feito. O nome já tava? A gente já tava começando a fazer show num cenário nacional mesmo, né? A gente, a Te Assumo e a Seu Te Procurar, já tinha batido o primeiro lugar nas rádios em todo o Brasil. Muitos acessos na internet. Aí já tava tendo aquele gostinho de falar assim, agora tá, tamo virando... Agora precisa da coisa pra produzir, da soltar mais um pouquinho ali. Aí a gente gravou o Ao Vivo em Goiânia. Foi o primeiro que a gente fez com banda, né? E quem produziu foi o Blanner. Aí a gente deu uma mudada mesmo na cara do Diego Arnaldo. A gente não foi nem lá nem cá, né? Nem modernizamos muito e nem abandonamos muito aquele sertanejão de raiz. E nesse DVD teve o Regras, que foi o grande sucesso. A gente pulou, né? O quarto DVD, o Moagem. Pois, ai, gente, tem Moagem aqui. Vamos voltar com Moagem? Pois é, teve Moagem. Teve Moagem aqui, teve Moagem em Goiânia, com participação do... Do Raça Negra. Raça Negra. Teve Moagem, da soltar mais Moagem. Nesse DVD a gente gravou em Brasília, lá no Lago Paranoá, né? Que foi de Relógio Parado? Relógio Parado. Relógio Parado. Tem que falar Relógio Parado. Ela não sabe ainda, mas eu vou ser o grande amor da sua vida. Só falta ela se apaixonar. A essa hora vai chegar. E na cabeça dela, eu só sou mais um. Um esquema certo ela. E vai levar pra cama e pula fora. Passa-me é no fim dessa história. Nós dois na cama, no meu quarto. E dá só meia hora de amor, tô lendo a Ju Parado. E aí pararam, como a Moagem teve que parar. Parou. Mas aí, igual eu falei, não ficaram parados. Lançaram música agora, já estão trabalhando música nova. Pois é, a gente ficou um tempo recuso e agora a gente retomou com gás total, né? Apresenta Falei Pra Tu. Você tá se enganando à toa Tentando ser feliz com essa pessoa Tu tá ficando louca Esse teu lance pra me esquecer Tô vendo lá na frente o que vai acontecer Você vai sofrer Para de orgulho, deixa de ser ruim Que ainda dá tempo de voltar pra mim Decide aí Eu falei pra tu Já falei pra tu E com ele não vai pra lugar nenhum Essa já foi um single que a gente lançou agora, né? Lançamos ela no começo desse mês E a gente vai trabalhar ela até a gravação do DVD DVD vem só inéditas? DVD com 10 faixas inéditas Participações já confirmadas Eu não posso falar De quem? Um nome? Começa com um Que letra e termina? Tá bom, um eu vou falar Um Só um Diga não Tá, é a melhor participação Mas a gente quer as outras Pergunta pros empresários ali Um nome? Pode falar um nome? Só um? Sim, vamos Reunei que o Solimões vai participar E procurei Pela cidade Em cada rua Em cada esquina Eu te busquei Diego Vitor Hugo também Diego Vitor Hugo vai participar Sério? Sim Olha Eu tô falando A gente vai puxando A gente puxa Chega Chega Rio Negro e Solimões E Diego Vitor Hugo Estão confirmadíssimos Não vou falar do Tarcísio do Acordeão E do Vitor Fernandes Nossa, eu já falei pra tu Já falei pra tu Essas são as participações confirmadas Que maravilha Então a gente pode esperar Grandes sucessos agora Mais, né? Claro Mais grandes sucessos A gente trabalha muito pra isso O trabalho que a gente faz Pro repertório É muito focado A gente faz questão De levar músicas de qualidade Pro nosso público E a gente não tem medo De arriscar, né? Mas tem que encerrar com música Bora Eu quero agradecer vocês Por me receber aqui E bater esse papo Pra gente abrir o coração Espero que quando os shows voltarem Nós possamos bater mais papo aí Pra falar de shows Pra falar de sucessos Que vocês vão lançar Em shows e tudo mais Mas eu vou encerrar com música, né? Vamos Quem tá te roubando de mim A bobeira por hora Nessa avenida Te seguindo e chorando O que eu fiz na minha vida Parou numa praça E num banco sentou Cheguei chutando as flores E você me abraçou 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 E você me abraçou